Oi galera, beleza? Aqui quem fala aqui é o Hugo, trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez eu vou mostrar o aquário da amiga da minha mãe, certo? Aqui tá, vou mostrar aqui pra vocês Filtro R-Ingion Junto com este, agora eu esqueci Aqui tem uns peixes carnívoros aqui, né? Ele mata alguns aqui, né? Mas tá acontecendo Uns mato grosso ali É, agora eu esqueci o nome dele Tetra negro, tetra rosa Ela tem dois não, quer dizer, dois aquário Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês A água está aproximadamente, agora eu esqueci Deixa eu ver o termostato 26 graus Agora eu vou mostrar o outro pra vocês Ele, não sei quantos litros ele tem Ele tem, vamos ver, tetra Matriz É uma matriz, né? Muito bom É, agora eu esqueci o nome desse King, oranda King, acho que Oranda Agora eu tô procurando King e o cometa Então aqui, olha lá, dois espangazos Dois espangazos, olha que lindo Ó, comparado Olha aí, que bonito Ó, carabandeira A filtragem é um igualzinho, mas sem um hang-on Eu esqueci o nome disso Tem um estátua E uma filtragem caseira Muito bom É aqui o que comprar da minha mão Né? Que tricogaster Galera, eu tô falando baixo porque Sei lá, eu tô com vergonha Beta Um beta Neon arco-íris Olha o tamanho do paulistinha rosa Bicho Quer dizer, paulistinha normal É normal Também é o tamanho de aquário, hein? Ai, que bonito Olha o pangazos Olha o pangazos Ele acabou de comer um Cadê? O albino Acabou de comer um pequenininho Certo Que tetra neumatriz Tricogastra Igualzinho o meu Infelizmente ele morreu Queria um aquário desse Uma carpa, né? Agora esqueci o nome daquele ali Outro Tricogastra 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 King 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 É... Pangazos albino Pangazos comum, né? Carpa Muito bonito Muito bonito mesmo Ó Bem legal Qual que eu adorei? Esse daqui Os dois Esse daqui é muito bonito também Eu não sei É... Visio... Visio... Visivelmente Parece ter Uns 60 litros A 70 litros Por aí Certo? Parece um lambari ali, né? Acho que é um lambari Um... Bote, né? Um rabo de fogo Agora esqueci Eu acho que não é bote Mato Grosso Pão 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 Os matam grosso ali, né? É... Alguns carnívoros Eles matam alguns A minha outra falou Amiga da minha mãe Aqui são Bolas de cerâmica Cerâmica Certo que faz a biologia toda do aquário Ali Umas... Olha que bonito Pena que é carnívoro, né? Se não colocava Barba Sumatra Então Acho que é isso, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês É... Tetra Negro Tetra É... Tetra Rosa Olha a diferença do tetra rosa Com o tetra Matriz Esse é o tetra rosa que eu tenho Esse é o tetra rosa matriz Cadê? Tô procurando Tô procurando Cadê? Cadê? Galera, eu tô procurando aqui o tetra rosa matriz Ali, ó Olha lá Ele tem tipo, rabo longo Olha o tamanho desses daqui Que boniteza Eles são muito bonitos, galera E o aquário é muito grande Sério Queria ter um desses pra mim Que tem a temperatura, né? Tem o mômetro Dois cê mômetro Louco, bicho Não tem sample Tem várias rações ali dentro Que não dá Tão hangout a este Acho que Não tá dotado Pra mim Visivelmente Nem lixo, né? Tá um pouquinho Mas isso não tá muito Lotado Certo? Tem alguns esconderijos Pros pequenininhos, né? E Ainda bem que não tem nenhum, né? Estima senão Eles comiam Estes aqui, né? São predadores naturais Eu nem sabia Que existia beta Aqui, né? O beta Fêmea Estou tentando Reproduzir aqui Um beta, né? Aqui O negócio Essa fornagem É de Como se chama? Oxigênio Sei lá É Feito Por meio de Como se chama? Aqueles canos É Flauta, né? Flauta Muito bom Um fruto caseiro Eu acho que é um Samp É, galera É um Samp Mais com esse daqui É um Samp Olha o Samp aqui Não vai estar mostrando Mas ele está ali O Samp Olha o pano dele Muito bonito Bonito demais Então tá, galera Eu só vou mostrar isso Então tá, galera Então até o próximo vídeo Tchau, tchau Se inscreva no canal Deixe seu like Se vocês gostarem do vídeo Se você já foi inscrito Só deixe seu like Se você gostou Caso não tenha gostado Deixe o dislike Aqui, olha Muito bonito Bonito demais Acho que tá Tá aí Então até o próximo vídeo Eu acho que sei lá Um barinho Sei lá Então tá Então até o próximo vídeo Tchau, tchau Que aparelho bonito Então tá Eu quero mostrar Tipo Tô com vontade de ficar Mas ao mesmo tempo Eu não quero filmar Tipo Porque eu quero ver Isso daqui Sem falar Tipo Eu tô com vergonha Entendeu Então tá Então tá Então tá galera Ah, vou filmar Espera Vou filmar mais um pouquinho Pra vocês Um ring-ion Um ring-ion Uma estátua E um negócio Agora esqueci Uma bomba Sub-inersa Então tá Esse é um De pequenos São ciclídeos Lembrando É um ciclídeo E o que que também é ciclídeo Isto é um ciclídeo Isto é um ciclídeo Certo Aqui não sai Nossa O tetra aqui Tá isolado Devia colocar ali Outras Todos os tetras Rosa pra cá Porque eles são de cardunes Então tá Olha lá O arco-íris Não é um arco-íris Arco-íris Tá legal Esses paulistinhas rosa aí Então tá galera Então até o próximo vídeo Que é o estátua Então tá Vamos um pouquinho Mais calado Olha que bonito Ó Essa é minha mão Acho que meu core é mais ou menos assim Aqui até aqui Até aqui Embaixo E mais fino Olha como que tá Muito bonito Então tá galera Eu não sei Como que tá o pH Eu acho que tá alcalino Tá Dois Vinte Tá escrito Eu não sei É galera Muito bonito Então tá galera Então até o próximo vídeo Ai meu nada Duas lâmpadas Duas lâmpadas Duas lâmpadas Duas lâmpadas Duas lâmpadas Esse é muito bonito Olha esse daqui Certo Acho que qualquer coisa Tipo Se não quisermos um peixe Quanto eu vou querer todos os peixes É um King of Telescope Quer dizer Telescope não é um cometa É Quando tipo Eu não queria Querer mais um peixe Acho que eu vou dar pra ela Tipo Um compatível E etc Né Tem aqui bonito Olha Os King of Telescope Os King of Telescope São enormes Olha o Pangasus Nossa É que nem um desse Sinceramente Olha Pangasus abino Pangasus normal Muito bonito Bonito demais Então tá Acho que Esse é o final do vídeo Então até o próximo vídeo Tchau, tchau Olha Minha mão Cabe inteira aqui Viu Então tá galera Até o próximo vídeo Tchau